A história da empresa de hoje confunde-se com a história de um homem, o lendário comandante Rolim Adolfo Amaro, que nasceu pobre e, ao contrário do que muitos pensam, não fundou a TAM. Senta, que lá vem história. Direto do Aviate Simulator, saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Pessoal, antes de começar o vídeo, marque aí na sua agenda o dia 10 de dezembro, que será a noite de lançamento do meu livro Onde Morrem Os Aviões. Todos estão convidados a comparecer, o endereço e horário tá aqui, ó. E mais do que uma noite de autógrafos, será o primeiro grande encontro com todo mundo que curte o canal. E gente que respira aviação batendo um papo bem legal lá no local. 10 de dezembro, depois vai ter um vídeo explicando tudo, tá bom? Vamos à história de hoje. A TAM foi fundada inicialmente como uma empresa de táxi aéreo, numa sociedade de 10 pilotos da cidade de Marília, no interior de São Paulo, que em sua maioria trabalhavam numa empresa que já existia na cidade, a Comtaxi, companhia mariliense de táxi aéreo. Nessa época, o interior de São Paulo já estava começando sua vocação agroindustrial, que até hoje torna São Paulo uma das regiões mais ricas do país. E Marília estava crescendo muito. Além disso, tinha virado um polo de aeronautas e aficionados por aviação. Essa gente aí maluca com suas máquinas maravilhosas. Nessa época, o aeroclube de Marília era o terceiro maior do país. E piloto era o que não faltava na cidade. Em 1961, 10 deles compraram seus próprios aviões, sendo que alguns desses aviões eram da Comtaxi, e resolveram criar o táxi aéreo Marília, TAM. Quando a TAM foi fundada, o Rolim tinha só 18 anos de idade. Ainda estava longe de Marília e dessa empresa, e tinha tirado seu brevê de piloto fazia pouco tempo. E para tirar esse brevê, foi um sufoco. Rolim nasceu em 15 de setembro de 1942, em Pereira Barreto, no noroeste do estado de São Paulo, perto da divisa com então Mato Grosso, que hoje seria Mato Grosso do Sul. O pai dele, o seu Adolfo, era um agricultor que também fazia outros tipos de negócios. Era um prendedor, como o filho também viria a ser. Mas era muito desastrado, e vivia se metendo em todo tipo de maus negócios, comprando coisas à vista e vendendo a prazo, sempre com prejuízo e falindo um negócio atrás do outro. Mas ficou muito claro para o Rolim, por que o pai não tinha sucesso. Ele acabou aprendendo a lição de como não fazer as coisas. O que explica uma parte de por que ele teve tanto sucesso depois disso. O Rolim tinha um tio chamado Joaquim, irmão da mãe dele, Dona Eteovina, que era muito mais bem sucedido que o cunhado. E comprou um avião Cap 4 Paulistinha, que eu já falei aqui dele. Quando o Rolim tinha 6 anos de idade, vi o tio pousar o avião na fazenda e ficou fascinado. Como todos ficam, né? Pronto. O bichinho da aviação foi lá e mordeu o garoto, igual tinha mordido o Omar Fontana, quando eu contei a história da Transbrasil. Vocês lembram, né? No ano seguinte, o tio Joaquim levou o sobrinho para dar uma volta no avião. E aí é que a infecção pelo aerococos ficou incurável. Infelizmente, o tio Joaquim morreu na queda do Paulistinha, quando o Rolim tinha 12 anos de idade. Mas isso não acabou com a paixão dele pela aviação. Apesar que depois desse acidente, ele foi proibido pela família de falar de avião em casa. Mas com as finanças da família sempre precárias, como muitos brasileiros, né? O Rolim teve que parar de estudar muito cedo para começar a trabalhar. Ele parou na terceira série do ginásio, que seria equivalente hoje à sétima série do ensino fundamental. Depois disso, foi assistente de mecânico de automóveis, aprendiz de escriturário, office boy num banco, caixeiro viajante e motorista de táxi. Igual o ADG já foi também. Mas a aviação não saía da cabeça dele. E com 17 anos, ele juntou todas as economias que tinha para fazer um curso de piloto no aeroclube de Catanduva, também lá no Noroeste Paulista. Nesse aeroclube, ele, com a maneira de tratar as pessoas, conseguia a simpatia dos pilotos e voava como o segundo piloto. Então, com essa amizade, apesar dele só ter dinheiro para completar 22 horas de voo, ele acabou fazendo as 45 que eram necessárias para virar piloto. Como ele parou de estudar, teve dificuldade com os exames teóricos, mas estudou muito e acabou passando. E aí começou a trabalhar como piloto freelancer nos aviões dos outros. E como instrutor de voo no aeroclube de Ibitinga, no interior de São Paulo. Inclusive, fretando o avião do aeroclube. Esse lance de ser instrutor é para acumular horas de voo. Como ele queria algo melhor, foi pedir emprego numa empresa de táxi aéreo em Londrina, Paraná, que se chamava STAR, Sociedade de Transportes Aéreos Regionais. A empresa nem precisava de mais pilotos, mas os donos gostaram tanto do rolin, que propuseram um emprego humilde de faz tudo, até abrir uma vaga de piloto. Ele aceitou e passou a ajudar os mecânicos, aquecer os aviões para os pilotos, e até fazer faxina no hangar. Ele ganhava tão mal, que não podia pagar nenhuma pensão, e dormia num colchão estendido no hangar, enrolado em jornal quando fazia frio. E como o aeroporto de Londrina tinha voos comerciais, ele se oferecia para fazer a faxina dos aviões da Varig e da Vasp, para conseguir comer aquela sobrinha que ficava na gala, e lá da comida dos passageiros. Eu também já me embrulhei em jornal, e já comi muita comida de passageiro. Mas isso não durou muito tempo, porque ele logo recebeu uma proposta para ser piloto do Aero Rancho de São José do Rio Preto, novamente no Noroeste Paulista, em março de 63. Mas ele não ficou muito tempo lá. Foi demitido pelo dono do Aero Rancho, que tinha ouvido boatos de que ele era comunista. Vai vendo! Daí como freelance, ele foi para Botucatu buscar um avião recém-comprado, e lá encontrou Laurie Tedeschi, um piloto de Marília. E ficou sabendo que ex-pilotos da Contax haviam comprado seus próprios aviões e criado a Taxi Aéreo Marília. Eram cinco aviões e dois estavam sem pilotos. O Rolinha então pediu indicação ao Laurie para trabalhar na TAM. A TAM estava prosperando e precisando de mais pilotos, graças a um grande cliente, o Grupo Ometo, do mega-industrial Orlando Ometo, um dos maiores produtores de açúcar do país. O açúcar da barra é do grupo dele. O Grupo Ometo vivia fretando os aviões da TAM para transportar principalmente cargas. Nessa época, a TAM trabalhava com o esquema de listas de pilotos. O Rolinha era o último da lista, a menos que o cliente pedisse. Então ele procurava agradar ao máximo o cliente quando ele tinha a chance de voar, para ser chamado de novo da próxima vez. E esse hábito dele de focar no cliente foi o grande responsável pelo sucesso da TAM como companhia aérea muitos anos depois. Mas o Rolinha passou os três anos seguintes transportando gente muito raramente. Na maioria das vezes ele carregava malotes, mantimentos para os peões das fazendas, peças de tratores e até material de construção e animais, sempre voando sozinho e cuidando da manutenção dos aviões, que ele tinha aprendido no tempo que tinha ficado em Londrina. Mas ele não estava satisfeito, porque ele gostava de lidar com gente, não gostava de ser piloto de carga. Daí, em 1966, o Grupo Ometo chegou à conclusão de que usava tanto os aviões da TAM, que era melhor ser o dono dela, e comprou a maioria da sociedade. No mesmo ano, o Rolinha se casou, e logo em seguida, teve uma proposta para ser piloto de um projeto agropecuário do Grupo Ometo, no Mato Grosso. Lá, ele transportava de tudo, gente e carga. Na região entre o Mato Grosso, o Sul do Pará e o atual Tocantins. E era uma vida muito dura, tanto que ele contraiu malária várias vezes. Mas o salário era bom, e ele também aproveitava para levar os artigos para vender naquelas comunidades isoladas da Amazônia. Em 1967, o Orlando Ometo transferiu todos os negócios para São Paulo, inclusive o escritório central da TAM. O Rolinha parou de trabalhar lá na Selva Verde e foi para a Selva de Concreto. Como estava deficitária, a TAM recebeu uma injeção de capital do Grupo Ometo, e esse grupo passou a se tornar o acionista majoritário da TAM. O Rolinha agora tinha qualificação em multimotores, e acabou entrando em choque com essa nova direção, e pediu demissão mesmo querendo continuar trabalhando lá. Agora com a carteira de multimotor, ele foi para Belo Horizonte ser comandante de Aerocomander, na Líder Táxi Aéreo, que era a maior empresa de táxi aéreo do Brasil. Também não durou muito tempo lá. Como o Rolinha era muito franco, e do tipo que não levava desaforo para casa, também saiu brigado da Líder. Quando ele saiu, disse ao comandante José Afonso Assunção, dono da Líder, Eu ainda vou ter uma empresa maior do que a sua. E, como a gente sabe, demorou, mas ele cumpriu a promessa. Da Líder, ele foi trabalhar como copiloto na VASP, em 1968, ganhando muito menos, e agora trabalhando em aviões comerciais. Mas ainda não tinha contato direto com o passageiro, que era o que ele mais gostava. Aí, veio uma crise na VASP, que levou Rolinha a procurar outro emprego, voando para o Sesc Senac, ganhando 10 vezes mais. Até que o banqueiro Armando Conde, sócio do Banco de Crédito Nacional, por indicação, chegou até ele, pedindo um piloto, para trabalhar num projeto agropecuário, na Amazônia, que era a mesma região, que o Rolinha já tinha trabalhado antes. Ele mesmo se ofereceu, mas com a condição, do banco dar um financiamento, para ele comprar um avião. O banco topou, e lá foi ele de novo para a Amazônia. Mas ele ficava, tão ocupado pilotando o avião da Fazenda, que não tinha tempo de pilotar o dele próprio. Aí, chamou o irmão dele, João Amaro, que também já tinha feito curso de pilotagem, para pilotar o avião. O negócio deu tão certo, que o financiamento foi pago em pouco mais de um ano, e logo em seguida, eles compraram outro avião, e tiveram que contratar mais um piloto. Para levar vantagem sobre os concorrentes, eles compraram 12 radiocomunicadores, que só funcionavam em uma frequência. Era quase um telefone direto, num lugar onde não tinha telefone. E distribuíram nas fazendas da região. Quando alguém precisava de um avião, usava esse rádio, como as pessoas hoje chamam um Uber. E um avião dos irmãos Amaro, chegava rapidinho no local. Muitos desses fazendeiros, tinham seus próprios aviões, mas eles ficavam parados, a maior parte do tempo, nos aeroportos das capitais. O Rolinha, então, ofereceu comprar esses aviões, pagando em horas de voo. Vários fazendeiros toparam, inclusive o Orlando Ometo, de quem, apesar da briga na saída da empresa, o Rolinha nunca deixou de ser amigo pessoal. Em pouco tempo, o Rolinha já tinha 6 aviões. Só então, ele saiu do emprego na fazenda do BCN, e constituía uma empresa legalmente, a ATA, Araguaia Táxi Aéreo. A essa altura, ele tinha só 27 anos de idade. Em 1970, a ATA já tinha 10 aviões, e o Rolinha passava mais tempo administrando a empresa, do que pilotando. Mas não demorou muito, e lá veio a vida, de novo, tirar o Rolinha de uma posição estável, e trazer um novo desafio para ele. Em 1971, o Orlando Ometo, estava tendo muita dor de cabeça, e muito prejuízo na TAM, e pediu para o Rolinha tentar sanear a empresa. O Rolinha aceitou, mas com a condição de entrar de sócio de 50%, e ainda desafiou a ter lucro dentro de um ano. Rolinha conseguiu sanear a empresa, e em 1972, com 29 anos de idade, se tornou dono da metade da TAM. Enquanto o irmão, João, foi para a Goiânia, criar o Serviço Especial de Transporte Executivo, que era a SETI. Rolinha dessa vez, não saiu mais da empresa, e fez ela crescer ainda mais, com atitudes ousadas, e negociações, que tinham umas propostas, impossíveis, que dá até vergonha só de pensar, mas ele fazia as propostas, e as pessoas acabavam topando. Como eu vou contar no vídeo, sobre as empresas regionais, em 1975, o governo criou o CITAR, Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional, e a TAM, que ainda era só táxi aéreo Marília, viu a oportunidade, de se tornar uma empresa regular, e trazer receita constante. Ramiro Tojal, fez uma análise, de que o bandeirante, só dava prejuízo pra VASP. Daí, usando a frase, de que na VASP, os bandeirantes eram o rabo do elefante, e em uma empresa regional, seriam a cabeça de uma formiga, Tojal convenceu a VASP, a ser sócia da TAM. Então, a TAM Linhas Aéreas Regionais, ia voar de São Paulo, pro interior do estado, e o Mato Grosso. Daí, nasceu em 13 de março de 1976, a nova companhia, que começava a voar, em 7 de julho do mesmo ano. Era a fase da TAM, como companhia aérea. Só que em 1975, por causa de uma troca de seguradora, Rolim entrou em choque, com Ometo. E de posse da frase, quem tem sócio, tem patrão, fez uma jogada sensacional. E emparedou Orlando Ometo, que pediu algo como, 2 milhões de dólares, pela parte dele na TAM. Porque o Ometo, tinha certeza, que o Rolim, não ia ter como pagar esse dinheiro. Só que o Rolim, puxou um talão de cheques, e assinou o cheque, de 2 milhões de dólares. Porque eu sou rica! O Ometo, passou até mal, e foi para o hospital, com suspeita de infarto. Com esse ato, Rolim, passou a ser, 100% dono da TAM. Mas o bandeirante, não dava dinheiro, e ainda sofreu um acidente fatal. Levando a TAM, a um atrito com a Embraer, que não reconheceu, falha de projeto no acidente. O Rolim, queria um avião maior, e lutou ferozmente, ao estilo dele. Ele, ele tramou a compra, de um avião proibido, porque o mercado, nessa época, era restrito ao bandeirante. Com dinheiro que não tinha, procurando pessoas, que não conhecia. E conseguiu. Lima Alpha Fox, Lima Alpha Golf, Lima Alpha Hotel, eram as matrículas, dos primeiros Fokker F-27 da TAM. E o começo, de uma relação duradoura, com o fabricante holandês. O Fokker 27, trouxe visibilidade, para a TAM. E abriu as portas, para outras empresas regionais, buscarem o mesmo modelo. Que foi o caso, da Taba, a Votec, e a Rio Sul, também compraram, F-27 e F-50. Em 1981, Rolim, contratou o brigadeiro Pamplona, nome lendário, da aviação brasileira, para organizar a TAM. Lutou também, contra o favorecimento, para a Varig, como vocês viram aqui, nesse vídeo. Para vocês terem uma ideia, o DAC, proibia as regionais, até de terem um motor reserva. Junto com a chegada, do Fokker 27, ele cria, a icônica, atitude, de receber os passageiros, na porta do avião. Em 1986, ele comprou a Votec, transformando ela, em Brasil Central, e ganhando uma fatia maior, do mercado regional. Mas a essa altura, o país já estava, em hiperinflação, e as tarifas aéreas, ainda eram tabeladas, pelo governo. Obviamente, estavam defasadas, e o primeiro governo civil, de José Sarney, piorou as coisas, com o congelamento de preços, que não resolvia a situação. Todas as companhias aéreas, brasileiras, passaram por muitas dificuldades, nesse período. Mas a TAM, foi a que se saiu melhor, porque o Rolim, foi o único, dos dirigentes, de companhias aéreas, que previu o desastre, que seriam aqueles planos econômicos. E enquanto o clima nas outras, era de euforia, achando que os planos econômicos, iam dar um jeito no país, o Rolim fez o contrário. Adotou um regime de austeridade, encolheu a companhia, desativou rotas, demitiu funcionários, e vendeu aviões. Cortou tudo, que tivesse levando a companhia, a perder dinheiro. Quando a tempestade passou, a TAM estava bem menor, e mais modesta, do que já tinha sido. Só que tinha dinheiro, e quase não tinha dívidas. Enquanto todas as outras, companhias aéreas do Brasil, estavam altamente endividadas. E como a gente já viu, nos outros vídeos, nunca mais, conseguiram sair, desse atoleiro de dívidas. E aí, foi a hora da onça, começar a beber água. Então esse vídeo, tá ficando muito longo, não é? Então a gente vai parar aqui, na parte 1, e eu libero a parte 2, assim que esse vídeo, atingir 25 mil likes. Deixa o seu like agora, que se chegar a 25 mil likes, esse vídeo sai hoje ainda, daqui a pouco até. É só você, apertar o like. Tá bom? Até a parte 2.